Márcio Wesley É um maior prazer Eu to tocando Cachaça Ele agora com a carreira solo dele Já tenho 6 anos E a gravação desse DVD É um sonho Ser realizado pelo artista Eduardo Cachaça É isso ai, veio por lá Isso e pra mim estar dentro desse bonde ai Tá sendo o maior prazer Tá bem junto ai Preparado ai pra Domingão? Preparado não tá não, mas vamos preparar Só porque Eu cheguei um pouco tarde E vomitei No tapete da sala Não precisava pegar Tão pesado Com esse pobre Beto desalto Como é que tá sendo pra você Preparação ai da gravação do DVD Do grande Eduardo Cachaça É muito emocionante Muito alegre É um prazer estar do lado de Cachaça É muito amigo Mas ele também é um músculo baixista bonito E pra mim é um prazer Estar aqui também Participando dessa gravação É muito carinho Muito uma boa Vamos dizer assim né Com muita força né A galera mesmo lutando né A galera mesmo lutando né E vencendo pra justamente Gravar esse DVD E deixar a Cachaça Maravilhada Porque o cara é gente boa O cara sempre que tá no coração da gente É um cara humilde Amigo Verdadeiro Meu patrão né Se eu não falar bem ali Se ele vai fazer uma caixinha né Domingão Vamos mandar ver? Vamos sim, vamos mandar ver É isso aí, vamos botar esse baixo pra falar, viu? Você já toca com o Eduardo há muito tempo, né, cara? Desde 2006 Pois é Então é isso aí E agora tá com o Eduardo aí Eduardo Cachaça, carreira solo O Ébrio Solo O Ébrio Solo, né? Pois é Isso aí, pode pegar, vai Vamos falar de Eduardo Cachaça Eu conheci essa figura maravilhosa Em um festival Com a banda Movidos a Álcool Vou esquecer nunca Quando ele pintou no palco Me conquistou logo de cara E meu voto é claro, foi dele Então De lá pra cá A gente criou uma relação mesmo de carinho De amizade, de respeito E pra mim Fazer parte desse DVD dele Nossa, é fazer parte do sonho dele Então Pra mim É uma coisa maravilhosa Fantástica Cachaça Esse é só o primeiro De muitos que virão por aí Você merece Você é o cara É o meu Ébrio Estamos contando com o nosso back vocal É o clube de Cachaça Ele vai falar Ele vai falar agora O que ele tá sentindo De grita a casa Nesse grande momento O que é que o Eduardo é lindo O que é que o Eduardo é lindo Cara Cachaça Primeiro é meu amigo Muitos anos Conheço Grande músico Acredito muito no Gabarelho Acho que Ele era altente E eu tô curtindo muito Primeiro gravar Em áudio E gravar também Vou fazer um DVD Em áudio Espero que fique um bom Claro Ele merece E como disse Elane vai ser o primeiro De muitos Esse é o clima do ensaio Mais aqui Cachaça De entrevistar você É 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 E aí